Não só, só encerramos, não temos espaço no board, isso é muito gostoso, atacar todo turno, fazer esses combos da maldade, forçando o oponente a ter que blocar, joga aí oponente, joga aí, faz as defesas, nós vamos ter Irelia, ela já vai tá quase fazendo nível 2, poderíamos ter descido com mais um né, mas nós vamos gerar a spell, dá pra atacar, não é ruim. 8 de sagrado, já 9, e a gente fica fazendo esse loop, estamos enfrentando um deck de Kale com Tarik, nossa tinha até fugido o nome, temos uma mão super interessante, talvez emboscada do dragão tão cedo não é necessário, rodamos, disciplinas nos ajudam a proteger um pouco o prodígio redimido, a questão maior é, nós vamos já utilizar a chama sombria? Nós temos duas inclusive, a mão veio bem pesada, mas é um combo muito forte, chama sombria mais prodígio, junto com o salão opulente então, Zoe, não temos o nosso quietos pra lidar com ela no momento, infelizmente. Irelia, não é ruim? Desenvolvemos nosso prodígio, não adianta nós jogarmos a chama sombria já tão cedo nele, nós temos como proteger com disciplinas gêmeas. É possível que nós vamos jogar com salão opulento, mas é de se pensar, passamos, essa match vai ser bem interessante. Só batemos, quero salvar mana porque existe a play do oponente gastar alguma coisa, nós temos disciplina junto com banquete. Se nós conseguimos tirar a Zoe, fica excelentíssimo, sem sombra de dúvidas, quietos é uma boa compra, mas nós não tivemos ela. E a Irelia no turno de ataque vai ser fora da curva. Certo? Será que com uma mana ele defende? Pode ser que com uma mana ele defenda. Jogamos aqui. Tirar Zoe é muito, muito importante mesmo. Não acho que a gente precise vir com chama sombria tão cedo. Mas de qualquer forma, eu não sei exatamente quais são as cartas do oponente. Já vale a pena nós fazermos essa play. Próximo turno, ele tem alguma coisa de extremo no mento. Quase certeza, se ele mandou esse Atrox brabíssimo. Só que nós temos uma segunda chama, então... Vai ser mais ou menos isso mesmo. Vamos desenvolver o salão opulento pra termos blocos. Ele pode jogar com o Tariq, que seria bem ruim. No processo com a Irelia, nós conseguimos fazer mais ataques. O que é ótimo. Paramos aqui. Tá, dois de sagrado é ótimo. Mas é... Podemos jogar com... Outro salão opulento. Porque eu quero gerar muita pressão em área. Forçando blocos. Nós vamos ativar o sagrado intensamente aqui. Vai ser interessante. O Tariq, quando tiver quase pra upar... Nós tentamos responder. Nossa, tentador, hein? Tentador demais já tirar esse Tariq com as disciplinas gêmeas. Mas eu acho que ele deve ter buffs, né? Mais força ele gastar. Pelo menos força ele gastar. Antes agora do que mais tarde. É uma troca justa. Oh! Tiramos o Tariq. Meio caminho andado. Toda vez que nós ganharmos o símbolo de ataque, nós vamos estar gerando várias unidades. Temos Irelia pra descer e utilizar a Dança das Lâminas. E ainda temos a Dança Desafiadora. Não adiantava ele usar aqui, né? Faz sentido. Temos Aranha. Mas... Existe a Play do Prodígio. Mas estamos sem espaço no board pra falar a verdade. Vamos ver o que ele desenvolve. Supondo que ele vá com unidades, nós podemos devolver o próprio Chama Branca. Dessa forma nós iniciamos um ataque livre. Só na base dos monumentos aqui. Isso tá muito curioso. Salão opulento junto com Chama Sombria. É muita pressão. Veja que o oponente Só tem a Kayle. Quanto que ela tá? Ao me invocar, mais um mais zero. Tem mais um pra cada aliado que atacou com poder. O problema é que o Chama Branca vai ficando enorme. Só que ainda assim vale a pena nós devolvermos ele. As outras unidades têm menos defesas. Força um pouco de dano aqui. Depois nós podemos vir com o Prodígio. Mas não vamos precisar. Vai ter que forçar bloco, né? Tem que forçar bloco aqui, oponente. Senão é muito dano. Ele provavelmente baterá agora. Nós podemos blocar com o idealizador das sagas. Não, só encerramos. Não temos espaço no board. Isso é muito gostoso. Atacar todo turno. Fazer esses combos da maldade. Forçando o oponente a ter que blocar. Joga aí, oponente. Joga aí. Faz as defesas. Nós vamos ter a Irelia. Ela já vai estar quase fazendo nível 2. Poderíamos ter descido com mais um, né? Mas nós vamos gerar a Spell. Dá pra atacar. Não é ruim. 8 de sagrado. Já 9. E quem fica fazendo esse loop? Uma coisa eu falo. É bem chato isso. Porque a própria Irelia. A Spell que ela se transforma. É uma de turno de ataque também. Escolha um aliado pra atacar em conjunto com lâminas. Depois dança das lâminas 3. É, muito forte. Escolha um aliado. Confirmamos. O oponente pode ter um combate individual. Que seria bem ruim. Isso daqui vai ser insano. Insano, insano, insano. Irelia. Vindo pra campo de batalha. Sambando pra direita. Sambando pra esquerda. Pressionando com as suas lâminas. E o sagrado. Isso é muito forte. Independentemente de quem ele faça o bloco. Nós só trocamos, né? Ou ele tem resposta. Ah, ele pode ter resposta. Ele bloca depois da combate individual. É, tem jogo. Muito divertido isso. Nossa senhora. E olha lá. A gente teria mais um combo de chama sombria. Com prodígio. Só que o nosso espaço no board nem tem muito mais. Já tá valendo. Eu acho que o oponente aqui fez o lendário. O poderosíssimo GG Kito. É um tanto quanto chato. Mas, né? Aqui nós só aguardamos. Eu acho que ele só fechou. Ai, ai. Assim, eu entendo que cada um pode jogar da forma que preferir. É um jogo pra se divertir. Mas, talvez seja um pouco mais elegante. Simplesmente falar GG e deixar o Nexus explodir. Ou eu posso estar enganado. Ele tá fazendo uma play mirabolante lá. Só fazendo as contas, né? Pode ser também. Mas, menos 16 de dano. É um dano suficiente. Vamos ver. Vamos ver. Ah, o oponente não faz isso não. Deixa a gente esperando. Mas, tudo bem. Tudo bem. Será que é o último segundo da verdade? Pra ele fazer a spell aqui segurar o jogo? Hum, vamos ver. Não. É simplesmente aceitou. GG. Ou é o play de partida. Partida bonita. Partida elegante. Partida formosa. Essa é a Erelinha. Nice. Estamos enfrentando o deck de Azir Zolani. Nós já trouxemos esse vídeo pro canal. Esse aqui vai ser um tanto quanto complicado. Nós precisamos do nosso monumento. Sem sombra de dúvidas. Quietos é uma ótima carta pra tentar lidarmos com as ameaças do oponente. Temos nossa Eternas Dançarinas. Mais pra frente pode ser bem útil. Bacar esquecido. Aqui. Podemos desenvolver nosso anfitrião. Supondo que o oponente bata. Nós simplesmente blocamos. Isso aqui é legal. Não acho que a gente precise jogar diferente. Mais pra frente ele terá o Quietos. Quietos não. Ele vai ter unidades pra bloco. Hum, chato. Mas a gente vai segurando. Ou podemos simplesmente bater também. Ele só vai blocar a Aranha. Vale a pena. Porque nisso nós vamos tentando fazer o level up da Erelia. A gente garante um pouco de dano também. No momento que ele descer Azir Quietos. Sem sombra de dúvidas. Ele não teve unidades bufadas. A gente precisa tomar só cuidado com isso. Uh, compra de carta é excelentíssimo. Azir não precisa nem pensar. Eliminamos. Quietos é muito forte essa carta, né? Sem sombra de dúvidas. Encerramos. A questão maior é... Nossa, Gwen? Pensei até desenvolver Erelia. Mas Gwen parece ser mais viável. Nesse momento nós não temos nosso Sagrado ainda tão ativado. Mas nós oferecemos mais pressão dessa forma. Quando eu permitir. Certo. Precisamos urgentemente... Tentar eliminar dominação. Vamos ver se nós pegamos alguma forma de eliminar. Bom, de certa forma a linha na agulha consegue eliminar. Só que não vale tanto a pena. Dependendo do que ele fizer... Nossa, já jogou com soldados. Parece meio loucura fazer essa play, mas ela é válida. Pra tentar segurar um pouco a Zolane. Porque depois nós já não conseguimos passar por ela. Só passamos, né? Se batermos aqui com a Gwen fica interessantíssimo. Gostaria de eliminar dominação. Certo? A gente tá tentando jogar contra o oponente. Com essas plays bem chatas. Da Zolane pra finalizar o jogo. Bacá esquecido. Isso é chato. Dá pra jogarmos com nossa Irelia? É válido. Eliminarmos aqui não ajuda muito. Ah, a gente pode devolver a Zolane com a dança desafiadora. Vai ser a play. Então a gente pode jogar com um pouco mais de calma. Supondo que ele desenvolva agora a Zolane. Vamos tentar eliminar ali. Aliás... Nossa, achei que era dois. Porque eu tô acostumado com a outra spell. Aqui é uma só. Um de dano. Mas tá bom. Sem problemas. Ainda conseguirá bater. Nossa, que trágico. Trágico, trágico, trágico. Ah, que triste. A gente poderia blocar aqui com a Irelia? Tô acostumado com a outra spell da Evelyn que dá dois de dano. Oh, minha playzinha triste. Mas tudo bem. Mas tudo bem. A gente vai tentar contornar. Dominação pra ter bloco, certo? Sobrepujar não ajuda tanto a Zolane. Temos dueto pra tentar pressionar mais junto com o nosso prodígio redimido. Mas se fizermos assim... Já é interessante. Não temos como proteger a Gwen. Essa é a parte triste da história. Estunou duas tropas, certo? A questão maior... É que agora a gente vai fazer uma pressão diferente. Só na base do dueto... Quando o duelo é implacável... É hora do dueto. Nós conseguimos segurar o oponente. Eu imagino que é bem válido. E no processo, nós aceleramos o level up da Irelinha. Próximo turno é Zolane. Não tenho dúvida que ele já tem ela na mão. Podemos vir aqui. Sempre tentando forçar os blocos. Agora ele vai ter que defender com a... Gastonegação, né, oponente? É! Ah, tiramos! Tem que gastar mesmo. Prodígio. Próximo turno nós não temos mais outs. É o último turno próximo. Ele desce Zolane e fecha jogo. Só que nós respondemos com dança. Ele não tem mana pra negação. Então... Pelas contas e se a matemática não nos falhou, fechou o jogo. Ah, fura no deserto? Olha, de todas as coisas eu não imaginava que seria essa. Um dano totalmente aceitável. Bacai, certo. Infelizmente aqui nós poderíamos fazer uma dança desafiadora. Mas no momento passamos. Ele pode bater com tudo. Até com esse Bacai se ele quisesse. Mais uma, né? Dessa forma, ele só tá com uma carta. Não tem mana pra outra play. É um bloco menos a menos aqui. Vamos lá. E força uma defesa. Tem mais esse detalhe. Talvez ele nem precisa defender, né? Na verdade. Defendeu. Pra gente isso é ótimo. Que loucura. Voltaram uma carta de cultista de uma mana. Zolane já fez o nível dela. Podemos parar aqui. Vamos tentar parar o que tem mais defesa, né? E vejam que curioso. Se ele tiver o stun, como última carta nós não fechamos. Ele consegue desenvolver... Outras plays. Mas se fizermos dessa forma... Já enche bastante o board. É justo. Só vamos. Tá na hora. Tá na hora de dançar. Irelia, dançarina das lâminas sombrias. Vindo pra campo de batalha. Sambando nos inimigos. Só vamos. E aí, oponente vai stunar. Nós temos duas respostas. Ah não, só aceitou mesmo. E pra finalizar, a boneca de Rune Terra. Vindo pra tesourar os oponentes. Nice, nice. Nossa, ali foi triste. Dá um de dano. Mas por sorte a gente conseguiu contornar. Faz parte. E sorte que a gente conhecia ali a Zolane. Nice. Onô. O Bardosé. Aqui. Como que nós vamos querer jogar. Eternas dançarinas é uma wincom boa. Só que vai depender bastante do que o oponente comprar. Recuperação de vida. Ajuda a segurar um pouco o Zed. Mas não é aquelas coisas. Vamos só manter o salão opulento. Nossa senhora. Vai ser difícil. Temos a dançarina das fitas. Tá quietos. É legal. Às vezes consegue parar a unidade elusiva. Não temos drops pra agora. Ôôôôô. Aí sim. Emergencial. Chegando. Mordomo Espectral. Ótimo. Porque possivelmente ele não bloca tão bem. É. Só batemos. Três de dano é bem interessante. Só que eu acredito que essa match é um tanto quanto mais favorável pro oponente. Porque ele consegue ficar com unidades maiores que as nossas. Isso pode ser um problema pra nós pararmos o dano. Mas com certeza ali vale a pena nós eliminarmos com quietos. Ele fica bufando né. Já complica. Torcer pra ele não ter conseguido upar o Zed. Zedzão da massa. Óbvio que vai o pau Zedzão da massa né. Senão nem tem motivo pra gente começar. Então. Ai ai. Blocamos. Quero manter aqui vivo. Por mais que o Mordomo Espectral. Ele vai cair nesse turno. Compensa nós batermos. Desenvolvemos nossa guenzinha. Chegou um pouco tarde o anfitrião. Mas antes tarde do que mais tarde não é mesmo? Existe o cenário no qual ele desce o barduzão da massa. Ele consegue stunar. Tem Ionia né. Aumentar a defesa do Zedzão também é perigosíssimo. Mas nós temos que bater com a Gwen. Não vejo outs. Que faça não compensar bater com a Gwen. Ele tá pensando se stunar. Eu acho que ele stunar. Ou volta pra mão. As duas linhas são muito boas. Stunou né. Certo. Infelizmente. O Zedz vai fazer o nível 2 dele. Não pode ganhar. Mas se nós só segurarmos. Nós ficamos muito atrás. Beleza. Ele abre batendo aqui. A gente tem que aceitar o 8 de dano. Infelizmente. Tudo bem? Vixe Zedz assim é voando o dano em cima de nós. Dá pra desenvolvermos um anfitrião inicialmente. Só pra ver o que o oponente faz. A dançarina das lâminas nos permite atacar mais turnos. Provavelmente a gente vai ter que jogar dessa forma. Oito de vida. Tá difícil. O saguão. É ótimo. Mas ao mesmo tempo nós poderíamos tentar eliminar com um banquete cruel. Mas não faz tanto sentido. Fazemos dessa forma mesmo. Olha os blocos do oponente como vem. Vem insanos. Batemos com tudo. Preciso botar a comida na mesa. Eu só quero proteger o povo. Infelizmente nossa Gwen não lupa aqui né? Eu sou o verdadeiro mestre. Curioso. Se nós fizermos aqui. É um bloco a menos pro oponente certo? E eu quero que ele gaste mana. Já que ele não defendeu. Que é ótimo. E nós vamos ter que jogar com emboscada. Pra recuperarmos um pouco de vida. Nananina não. Provavelmente nós temos que jogar com emboscada aqui. Tá? Voltou. Sem problemas. Vamos fazer o seguinte. Dança da Dançarina das Fitas parece ser um pouco mais viável. Porque serve como bloco também. Abata um aliado pra causar dano equivalente ao poder dele. O oponente tá sem manas. Ele vai blocar aqui com a sombra. Não tem motivo pra não fazer isso. E sacrificamos nossa Gwen. Pra eliminar o Zed. É uma troca bem válida. Essa sombra aqui. Tanto faz. O único ruim da história. Ele gostou da play. Isso foi bacana. Será que o oponente tem stun? Nossa. Agora a gente consegue fazer vários turnos de ataque. Recuperar a vida agora. É válido? Depende do que ele jogar. Se ele vier com uma Dule. Complica. Chamado. Hum. Bardão vai comprar carta aqui. Dança desafiadora. Pode ser um finisher. Mas ele. Stuna. Gera uma tropa de bloco. E nós batemos com o resto. Zedão. Zedão. Não garante jogo. Jogamos aqui. E força o bloco, né? Não. Ele não precisa blocar. Ele não precisa blocar. Tem esse detalhe. Nossa. Por um de dano, hein? Mas se a Gwen atacar. Ele vai ter que gastar a negação. Na habilidade. Se ele bate. Nós o blocamos aqui. Confitrão. Fechou, né? GG. Ué. O play de uma partida bem intensa. Olha. Por pouco mesmo. Mas é tentando contornar. E conhecendo o deck do oponente. Que a gente tenta chegar na vitória. Partidas. Partidas. Olha só. Anívia espiritual. Nós já trouxemos esse vídeo para o canal. O oponente vai jogar em torno. De fazer a Anívia. Ter muito valor. Com a muda do salgueiro. Não acho que é necessário o banquete. Podemos manter o anfitrião. Quietos nessa match. Tem cenários em que vai ser positivo. Só que. Nós precisamos da nossa Gwen. Precisamos ainda também da nossa chama. Ok. Não tivemos uma mão ideal. Mas dá para tentarmos iniciar aqui. O anfitrião. É uma boa carta de começo. E nossa estratégia. Por mais que pareça ser uma linha mais. Agro. Nós vamos ser mais combos. Na verdade. Combo né. Tem várias linhas que dá para seguirmos. No começo. O oponente não vai querer eliminar aqui. Podemos desenvolver o segundo. Mais cedo ou mais tarde. Nós vamos fazer a troca. Ele só não blocou para que não subisse o ataque. Dá para desenvolvermos. Podemos ser punidos. É importante notar isso. Só que nós temos disciplina gêmeas. Para proteger caso ele venha com a avalanche. Os danos daqui vão ser acumulados. Causa um de dano em tudo. Certo. Vale a pena para nós pressionarmos. Ele já não bloca aqui. A avalanche não funciona. Assim. Ideal. Ideal não é. Mas é um pouco de dano. Já que nós podemos oferecer. O que já é excelentíssimo. Próximo turno. Talvez ele não tenha mana. Para eliminar. Ou voltar aqui. Nossa Gwen. Nós podemos arriscar com ela. Supondo que ele só passe. Nós aceitamos. Encerramos. Não adianta tanto. Nós não desenvolvermos Gwen agora. Por que? Ele elimina com de dano. Certo. O ruim. É que ele simplesmente só blocará. Então nós passamos. Não vale tanto a pena a troca. Aqui é bom. As eternas dançarinas. Só que ao mesmo tempo. Gosto da ideia de voltar a nível para a mão do oponente. Porque aqui ele vai aceitar o dano. Ele pode ter um de dano em tudo. Mas ainda assim vale a pena nós desenvolvermos nosso mordomo. Para continuarmos a pressão. O disciplina foi uma boa compra. Faremos o ataque. Temos o dragonito. Para continuar a pressão. Talvez ele gaste duas spells. Uma para eliminar Gwen. E outra para dar um de dano. Ele tem como fazer as duas linhas. Certo. E ele ainda vai jogar com a Nivea. Isso que é a parte ruim da história. Certo. Mas ainda assim nós damos dois de dano. Acredito que é válido nós irmos com a emboscada. Supondo que ele só passe. Resta a negação para ele. Vamos arriscar. É um deck que ele acelera muito mais para frente. Então ele terá que vir com a negação agora. Porque ele quer pingar um de defesa. Nós temos como proteger com disciplina gêmeas. É o bastante para finalizar. Não ser que ele... Nossa, o segundo. Aí foi insano, hein? Nossa senhora. Jogada muito boa por parte do oponente. Mas pelo menos nós gastamos as manas que ele possuía. Só passamos. É turno de Anive agora. Ele não tem como vir com ruína. Nossa, a gente consegue fazer a play. Uma play bem legal na verdade. Desenvolvemos inicialmente aqui. Supondo que ele aceite o dano. Dá para jogarmos dessa forma. Vamos ver se ele tem defesa. Ok. Já inibe o ataque da Nivea. E agora que vem... A gente não vai conseguir eliminar, né? Infelizmente. Mas essa é a play gostosa. A play elegante de descer eternas dançarinas. Agora, o sequenciamento de ataque será muito forte. E é difícil do oponente voltar. A gente conhecia bem o deck do oponente. Nivea espiritual. Então, conseguimos contornar as ameaças. Nice! Eu que eu fiz isso! Saudações, focadores! No vídeo de hoje, trazendo o deck de danças sombrias. O deck vai usar e abusar da mecânica de sagrado concedido pela Gwen. Assim como as lâminas proporcionadas pela Irelia. Nessa estratégia, nós vamos tentar atacar vários turnos. E a primeira unidade que estiver atacando, vai receber o dano aumentado graças ao sagrado. E assim, o oponente faz trocas desfavoráveis e a gente gera muito valor disso. Essa estratégia é um pouco quanto antiga. Porém, ela foi muito reforçada graças à chama sombria. Já que nós podemos capturar um aliado. E assim que nós atacarmos pela primeira vez no turno, esse aliado vai estar voltando para campo de batalha. Nós podemos tentar dar vários alvos com esse monumento. Pode ser o próprio anfitrião, mas provavelmente o melhor será o prodígio redimido. Já que quando ele ataca, ele gera uma banda assombrosa. Que vai ter também o sagrado 2-1. Dessa forma, ao atacarmos com uma lâmina, por exemplo, gerado pela dançarina. Nós vamos estar trazendo de volta para campo o prodígio. E ainda vamos estar gerando mais uma outra tropa consagrado. Isso é fenomenal, isso é muito sinérgico e poderoso. Nós levamos Iônia. Então, dessa forma, vamos ter negação. Formas de voltar cartas para mão e ainda iniciarmos com dança das lâminas 1. Temos também recuperação de vida com emboscada do dragão. Que serve também para a estratégia de estar atacando mesmo no turno do oponente. Caso a gente fique sem cartas, vislumbre do além para ajudar a comprar. E principalmente disciplina gêmeas, tanto para ofensividade quanto para defesa. Quietos, como nós sabemos com meta, tem muito equipamento. E às vezes para segurar aqueles campeões de começo, como a Noha, Timo, é uma ótima opção. E ainda levamos Banquete Cruel, que é uma spell muito flexível e interessante. Agora, com a nossa mão inicial, nós queremos ter cartas que vão ativar o sagrado. E principalmente, nós vamos querer o salão opulento. Já que dessa forma, no turno defensivo, nós podemos usar a banda para defesa. E no nosso turno de ataque, nós vamos estar gerando também essa unidade. Dessa forma, nós vamos poder atacar, ativando nosso outro Monumento da Chama Sombria. E no processo, chegamos no nível 2 da Irelia. Ela, no nível 2, é um boss final. Nós conseguimos trocar quem estiver atacando por outra tropa, pela Irelia. Temos ainda o Dueto Impecável, para ativar o ataque livre. E para finalizar, caso necessário, a Gwen pode ser uma opção viável. Mas gosto muito de utilizar ela na ideia de recuperação de vida. Já que contra matchs mais agros, como os Burnings da vida, esse deck pode sofrer um pouco, caso não venha com a emboscada do dragão. Agora, caso a linha mid-range não funcione, nós também temos o combo com Eternas Dançarinas, trazendo de volta a Irelia, trazendo de volta a Gwen. Ou ainda, se nós dermos o Monumento na própria Eternas Dançarinas, aí, para o oponente segurar, vai ser muito, muito complicado. Já que essa tropa vai trazer outra, que pode trazer uma terceira. E tudo sendo bufado pelo sagrado. Nesse processo ainda, nós temos formas de controle com o Vigilante do Vale em Luarado, sendo que ele também, para tropas efêmeras, dá mais um mais zero. Ajudando tanto o nosso Monumento, quanto nossas bandas. O deck é muito divertido mesmo. Ele trabalha com uma mecânica que agora foi otimizado, da sinergia de Irelia e Gwen. E provavelmente é uma das versões mais fortes que nós já tivemos de sagrado. Vale muito a pena vocês conferirem as partidas. E agora, terminado o deck tech, Eu sou o Ota, vocês estão no canal Ota Filho e Terra. Vou ficar por aqui e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho